Eu acho que no final das contas, a igreja vai sair com mortos e feridos, por causa da polarização. Tratar o esquerdista como um abjeto, como alguém que não está lutando, que deveria lutar, tá votando errado, não sei o que e tal, eu já falei, tem minha posição? Acho que todo mundo que entendeu a Bíblia tem a sua posição. Mas eu acho que essas pessoas, elas sairão feridas, machucadas. Essas pessoas têm as suas opiniões, são indivíduos. Porque assim, a gente olha, como a gente olha para o adúltero, o cara chega na tua igreja e diz assim, eu sou um adúltero, aí você fala, meu irmão, tem a mulher adúltera lá de João 8, vai, não peques mais. É assim que a gente trata o adúltero, fala, meu, você fez errado, você vai pagar a pena, você vai sofrer, mas agora se arrependa do seu pecado, então a gente abraça o adúltero, o mentiroso, o drogado, o corintiano. Tá brincando, né? Aí! E aí, só que a gente acaba não usando o mesmo trato com aqueles que talvez têm dificuldade de enxergar o óbvio. Eu acredito que essa polarização está sendo prejudicial.